Gente, é o seguinte, a segurança no Parque de Itabaiana foi tema de audiência hoje no Ministério Público. O objetivo é encontrar um esquema para acabar com a violência na região. Quem acompanhou tudo de perto e traz os detalhes é Sara Medeiros. A audiência foi provocada por um grupo de trilheiros que vem sendo vítima de assalto naquela região do Parque Nacional de Itabaiana. Somente nos últimos meses foram 24 registros. Quem está aqui conosco é o promotor de justiça, o doutor João Rodrigues, que presidiu essa audiência. Então, vários órgãos envolvidos aqui, esses trilheiros pedindo segurança, porque realmente está uma situação desconfortável. Verdade. A situação chegou em um grau que preocupa o Ministério Público como um todo. Não só apenas os promotores de justiça dos municípios em que a área do parque engloba. Até porque se trata de um patrimônio ambiental federal. E crimes comuns praticados lá dentro vêm tomando uma crescente que já gera uma preocupação. Não só para as pessoas que habitualmente costumam frequentar, como o grupo de trilheiros, mas como todos, familiares, pessoas, visitantes, turistas. E o Ministério Público, preocupado com esse recrudescimento desses crimes no interior do parque, resolveu dar um primeiro passo, marcando essa audiência pública com os órgãos de segurança pública do Estado, a fim de viabilizarmos ações concretas que possam minimizar, coibir, e dizimar mesmo esses meliantes da área que tanto aflingem as pessoas que frequentam o local. E para isso nós contamos com apoio também do diretor do CAOP de Segurança Pública, o promotor de setor Leite, o Gadelha, e dos promotores da cidade de Laranjeiras e de Itabaiana, que numa comunhão de esforços também tem interesse que esse quadro se reverta o mais breve possível, porque não podemos permitir que as pessoas que frequentam esses locais fiquem vulneráveis, fiquem reféns de ações desimaginais, que há lá adentro onde formam escusas para justamente praticar crimes graves e violência contra essas pessoas. É algo que a polícia militar e a polícia civil têm que começar a trabalhar, pensar em outras ações, com apoio do Ministério Público, voltado a combater veementemente esses delitos. Doutor João, que medidas foram colocadas para minimizar ou acabar de fato com esse problema? Olha, a princípio nós estamos estudando um reforço no policiamento ostensivo com o próprio apoio, e é fundamental, da direção do parque, com a logística, ainda que pequena, que o parque tenha, junto à polícia militar e à polícia civil nas investigações que os casos exigem, procurando identificar quem são esses elementos, quem já vem praticando esses crimes e continua a praticar, para que eles sejam presos, tirados de circulação dessa área, e não venham a renovar suas ações contra essas pessoas, porque se não se tomar medidas mais concretas, mais enérgicas, mais contundentes, nós não vamos ter nenhuma redução nessas ações. Doutor João, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Está aí, portanto, a preocupação é muito pertinente, viu? Está aí, portanto, a preocupação é muito pertinente, viu?